Salve galera, vindo do localista oficial, iniciando mais um vídeo para o canal. Galera, acabei de coletar um almoço aqui no restaurante GoFu, na Galeria Metrópole, Avenida São Luís, 187, né? Também ela dá acesso para o Barça Dom José Gaspar, qual eu estou atravessando aqui agora. Então galera, esse almoço eu vou levá-lo aí na 25 de Março, trajeto 1km, é perto, não gosto muito de fazer para ela não, que é muito ruim para pelotar a bike lá, muito pedestre, né? Mas como é pertinho, tem promoção, né? A taxa de entrega é R$6,50 com mais 4, vai dar R$10,50. Então bora lá, eu convido você a fazer essa entrega comigo, beleza? Mas antes, peço que você deixe aquele like para fortalecer o meu trabalho, curte aí, comente, e compartilhe, fala de onde você está assistindo e bora vir ao Pedrevera com o Pedrão, galera, beleza? Estamos aqui na Rua 7 de Abril, sentindo a Rua Xavier Toledo. Fala aí, meu amigo. Uma vez que eu não desistiu, eu fui retirar um restaurante, fui retirar um almoço num restaurante aqui do lado, na galerinha, e eu prendi a bike aí no posto e pediu para mim, senhor aí, que estava com uma banca de frutos. E aí, toda vez que eu passei, cumprimento aí. Uma forma de gratidão, né? Aí, do lado direito, está o metrô NHBAU. E aí, cê, galera, se você clicou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Se não for inscrito no canal, inscreva-se no canal e deixe aquele like, por conta disso aí. Fala aí de onde você está assistindo, beleza, galera? Deixa aí nos comentários. E aí, bora aí, não vai ver, né? E do lado esquerdo, lá, tinha umas casas do Bahia, fechou, vai ser um clube aí, né? O Sesc, é um clube dos comerciantes. Então, você está vendo esse vídeo pela primeira vez, vou acessar aqui o viaduto do Chato, lá à direita, o Shop Light. Do lado esquerdo, a praça Ramos do Azevedo. E o Vale do Angabaú, né? Lá de esquerdo, em frente, a Praça Cotear, que é a Prefeitura. Esse prédio aí, menor, mais largo, é a Prefeitura de São Paulo. Do lado direito, a Praça da Bandeira. Sol está brilhando, né? Imagina, sol está frio, hein? Nessa época de inverno, é desse jeito aqui no sul. Vamos acessar aqui esse clube, é na rua Líbio Badaró. Então, galera, eu quero descer lá na ladeira do Ponte Geral, né? Será que vai dar para descer lá na ladeira do Ponte Geral, né? Apesar, galera, esse vídeo está sendo gravado aí na segunda-feira. Olha. Eu queria ver o cara virar para o lado, sem olhar, né? Para fazer manutenção aí na rede de internet, né? Então, vamos descer a ladeira do Ponte Geral. Por que ladeira do Ponte Geral? Porque, se não, porque lá tinha um rio fluvial e tinha um porto para quem navegava no rio, né? Então, tinha um porto e aí era do lado dessa ladeira. Então, deu-se o nome à ladeira do Ponte Geral, né? Por causa do porto que a gente tinha aí. Enquanto começou São Paulo, porque São Paulo começou aí no pátio, no colégio, do lado da ladeira do Ponte Geral. E aí, deu-se o nome à ladeira do Ponte Geral. Aqui, galera, vamos atravessar a Avenida São João, né? Ela começa aqui da direita para a esquerda e vai até a Praça Marechal. Aproveitando, mandou um abraço para o meu amigo Silva da Banca, lá na Praça Dom Zé Gaspar. Eu deixei a bike presa lá do lado da banca dele. Ele não estava, o funcionário falou que dá uma olhada. E eu coloquei dois cadeados, né? Aqui tem uma obra aqui, já faz um tempo, hein? Enfrenta aí, ó, o Mosteiro São Bento, ó. Aqui à esquerda tem a base da polícia, tem a rua Florencio de Abreu, o Mosteiro São Bento. Vamos atravessar aqui a rua. A rua São Bento. E seguindo aqui na rua Boa Vista. E a ladeira do Ponte Geral está para a esquerda. Eu vou descer pedalando, hein? Será que dá, galera? Fica aí até a final que você vai descobrir se vai dar para descer pedalando. E na volta, eu já zerei ela. Tem um vídeo aí, eu zerando ela de lá para cá, subindo, hein? Mas na volta também vou tentar. Vou ver se eu consigo. Apesar, deve ter muita gente, né? Bora descer, galera, comigo. Aproveitando, mando um abraço para minha filha Mariana, minha esposa Cília, para todos inscritos do canal, para os bikes de livros, motocas, ciclistas aí de todo o Brasil. Que é cheio de loja aqui para acessórios, para as festas, carnaval, festa fantasia, tudo você encontra aqui na ladeira do Ponte Geral, galera. Apesar que tem uma loja do lado esquerdo que é grandona, fechou, né? Está fechada. Joias, você encontra aqui, ó. Caminhonete. Ó, a importância da sinalização, né? O cara já sinalizou que vai para a esquerda. Galera, se você é um motorista estressado, não acesse a ladeira do Ponte Geral nem a 25, porque você... Ou você vai melhorar o seu estresse ou vai piorar, né? Porque aqui tem que ter paciência. Aqui até de bike tem que... Até a PC tem que ter paciência para andar, porque... Olha aí, galera. Hoje é uma segunda-feira que eu estou gravando esse vídeo. Está desse jeito. Imagina um sábado, hein? Descendo a ladeira do Ponte Geral. Fala aí, galera. De onde você está assistindo esse vídeo, hein? Será que o nome agora está para a esquerda? É bem aqui pertinho da esquina, né? Ó, na dúvida eu vou para a direita. Se não for... Eu só não errei de que lado que era. Deve ter olhado lá antes, né? Ah, não. É aqui para a esquerda, galera. É para a esquerda. Eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Você, se você assistiu, esqueceu o like. Deixa o like. Compartilha aí, beleza? Vou dar um abraço aí para o meu amigo ciclista entregador também, José Júnior. E para todos os entregadores. É desse prédio que defende, galera. É desse prédio aí, ó. E aí eu vou mandar mensagem para o chinês lá e esperar ele vir pegar, porque não dá para entrar lá não. Valeu. Até o próximo vídeo.